Música Estamos em Porto Franco, sul do Maranhão. Na cidade de 21 mil habitantes, o acesso ao ensino superior público chegou por meio da Universidade Aberta do Brasil. Aqui, o desafio de naturalizar e quebrar preconceitos sobre a educação à distância foi um desafio assumido entre a Universidade Federal do Maranhão e o AB. Para isso, instalou em 2008 seu primeiro curso de educação à distância. Hoje, cinco anos depois, o momento é de comemoração. Isso porque a turma entra para a história como o primeiro curso na modalidade à distância da última a colar grau. E para festejar, os 26 novos bacharéis em administração não pouparam sorrisos e abraços durante a cerimônia de colação de grau. Uma verdadeira festa compartilhada com familiares e amigos, além de autoridades e professores que fizeram parte da trajetória acadêmica pioneira de educação à distância no estado do Maranhão. Foi uma oportunidade única, porque eu não teria condições financeiras nunca de fazer esse curso, nem numa universidade pública em Imperatriz, por exemplo, eu não teria como pagar para ir todos os dias. E esse curso foi a minha salvação. Esse seu processo mostrou que a UFMA tem competência de ter a modalidade à distância, porque foi avaliado pelo INEP tirando nota 4, no universo máximo de 5. Então a turma e a universidade estão de parabéns. E a região fixando assim um profissional de alta qualidade aqui na região do sul do Maranhão. Nós estamos orgulhosos. A universidade está orgulhosa. A região está orgulhosa. Então é só alegria agora e comemorar. A universidade ficou orgulho em formar a primeira turma de administração de um dos cursos que é considerado um dos melhores do país. Para o município de Porto Franco, a certeza é de que esses profissionais vão contribuir diretamente para o desenvolvimento da cidade e região. Graças a Deus, tivemos muito apoio da instituição, da UFMA, muito apoio aqui também no nosso município. E hoje nos sentimos preparados para o mercado de trabalho. Um sonho realizado. Uma palavra para descrever esse momento. Sucesso. Sucesso, felicidade. Uma palavra para descrever esse momento. Sucesso.